Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renata Galvão e você está no canal de... Olha só, hoje eu quero trazer uma palavra de decisão que vai realmente mudar a sua vida, tá? Quero falar sobre o poder da decisão, isso mesmo. Você sabia que essa é uma palavra muito poderosa? E ela tanto traz poder para as coisas boas quanto para as coisas ruins, né? A decisão, ela é... ela começa a partir de uma escolha. Por exemplo, eu quero ir para a direita e eu quero ir para a esquerda. Ah, eu quero ir para a direita. Então você pega e vai. Ah, eu quero ir para cima ou para baixo? Ah, eu quero dar o up. Então você vai lá, dar o up e você não vai para baixo. Ah, eu quero comer salado, eu quero comer um look. Quero comer salado. Aí você vai lá e come salado. A decisão, ela é baseada, é uma palavra baseada em uma escolha, mas em seguida, logo em seguida, existe uma atitude, uma ação. Então a decisão, ela não pode só ser uma palavra ou uma escolha. Ah, eu quero a salada. Ah, eu quero ir para a direita. Não! Ela sempre vem em momentos onde nós precisamos escolher algo, onde nós precisamos decidir o que nós vamos fazer. Então, a decisão é algo realmente muito importante. A decisão é uma palavra, é uma atitude poderosa, porque o que você escolher pode tanto te levar para o que é bom, como para o que é ruim. E eu quero que você saiba que existe sim algo que diz que nós somos influenciados por aquilo que está ao nosso redor. Como assim, Renata? Você sabia que um ser humano, ele tem esse poder de se adaptar a todo o ambiente que ele está em poucos dias, em poucos momentos? Quando você decide alguma coisa, você precisa também não só decidir, mas você precisa não só falar e escolher. Você precisa tomar atitudes que vão te levar naquela decisão que você tomou, que vão fazer parte daquela decisão que você tomou, né? Que vão te dar um norte, que vão te dar um parecer em relação àquilo. Então, quando você decidir realmente mudar, porque 2020 está indo já para o segundo semestre, e nós precisamos tomar uma decisão que vai ser dos nossos próximos meses, dos nossos próximos dias, não é verdade? Quando você decidir alguma coisa, você não pode só falar, não pode só escolher, você também precisa tomar uma atitude, né? Agir conforme a sua decisão, né? Se você vai comer, vai andar agora com os magrinos porque você decidiu emagrecer, não adianta você andar com os gordinhos. Os gordinhos vão convencer você a comer uma picanha, um hambúrguer, uma lasanha, hambúrguer, chocolate, pavê, sorvete. Você não vai conseguir, porque nós, seres humanos, temos a tendência a fazer aquilo que está todo mundo fazendo. Nós somos adaptáveis, isso é uma verdade. Então, por favor, quando você decidir, decida mesmo com as suas palavras e com as suas ações, porque a melhor coisa da vida é a gente pensar sobre isso, realmente decidir, e mudar e transformar. Quando você toma uma decisão na sua vida e quando você escolhe algo, todo o seu corpo se manifesta para aquilo que você escolheu. Os seus pensamentos, as suas atitudes, o seu corpo, a sua postura vai mudar. Ela vai seguir aquilo que você decidiu, que você decretou para o seu cérebro. Quero dizer também para você, que muitas vezes você vai falar assim, Ai, mas eu não estou sentindo que eu devo fazer tal coisa, ou não estou sentindo que isso é ruim para mim. Então, nós somos enganados pelos nossos sentimentos. As nossas emoções, elas nos enganam, elas nos frustam. A Bíblia diz que de manhã a gente acorda, mano. De noite a gente quer matar um. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então, você precisa decidir. Eu não estou bem, mas eu estou, mas hoje eu vou ser feliz. Entenderam? Eu estou triste, chateada com uma situação, Mas eu não vou deixar com que estrague o meu ambiente na minha casa, Na vida dos meus familiares, ou no meu trabalho. Porque eu tomo uma decisão, eu escolho, eu vou fazer. Vocês estão entendendo? Então, gente, decida quem você quer ser. Decida o que você quer fazer. Decida qual o caminho você quer trilhar. E quando você escolher, faça por onde. Entendeu? Tome uma atitude. Tenha ações que revelam essa sua escolha. Tá bom? Sempre, sempre, na nossa vida, tudo é uma decisão. Se você ficar esperando, 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 Seu cérebro... Ora, se você ficar esperando de manhã, Você sentir vontade de acordar, Seu cérebro... Você sabe disso, eu falei aqui várias vezes. O mundo inteiro está falando sobre isso. O seu cérebro vai falar que não. Que é pra você ficar deitado, pra você ficar dormindo, Que é o fim de contas. Ai, que filme gostoso. Né? Mas não, eu decido levantar. Eu tenho coisas pra fazer, tenho trabalho. Então eu decido, eu vou levantar. E aí você decide. Se levanta. Toma uma atitude, descomporta, toma um banho, troca de roupa. E aí você vai ver o que você tem pra viver. Na nossa vida, meu povo, Tudo é decisão. É uma escolha. É uma ação. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu filho. O ingênito. Tomou uma atitude, foi lá e fez. Tá bom? Um beijo. Não se esquece, hein? Se inscreve no meu canal. Compartilha. Marca arroba Renata Galvão Deu Up. E também me segue lá no Instagram. Temos conteúdos muito bacanas pras mulheres. Porque eu sei que as mulheres, elas são muito especiais. Pra Deus, pros homens, pra sociedade, pra humanidade. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.